Música Fala molequeira do meu Brasil, aqui quem fala com vocês é o Will, sejam bem-vindos Estamos aqui hoje jogando Forza Horizon 4, pegando um campeonatinho da temporada de inverno Para a gente completar 50% da playlist Esse campeonato só vale carros da classe S1 AWD, ou seja, tração nas 4 rodas E embora vocês estejam vendo ali na minha frente eu correndo contra uma Lamborghini Huracan Eu acho que para esse evento não tem carro melhor do que esse, que é o Ford RS200 É um carro preparado para rali, ou seja, como a pista está cheia de neve, nada melhor do que o carro que esteja preparado para andar na neve Então pode ver que eu sou um idiota aqui no muro Mas o que eu ia dizer não, pode ver que a gente tem uma certa vantagem Sobre esses supercarros Tem bastante carro de rali E o Beetle que na minha frente também é de rali Tem outros RS200 correndo Nessa classe, um Audi R8 aqui Outra Lamborghini na frente, mas vai passar todo mundo E... Mas é sinistro Ó, em primeiro lugar Nissan GT-R Ai! Eu fiz por pé merda! Cara, por que você fez garra desse GT-R? Impressionante O que você fez? Eu gostei! Mas, alcança... Olha! Seria muito bom se ainda fosse recuperar alguma posição, mas eu to achando que vai ser bem difícil. Ou talvez nem que. Eu acho que não chegando em último Pra evitar humilhação já tá ótimo Opa, 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 opa Opa Ah, murinho safado Eu ia chegar muito bem Mas olha só, pra quem se ferrou Chegar em oitavo até que não tá muito ruim Né, gente? Mas vamo lá 5 pontos pra tirar uma diferença de 20 Será que dá? Bota aí nos comentários Se tá afinal do vídeo a gente vê Vamos embora Corrida de velocidade de Waterhead Segunda corrida, gente Vamo embora Vamo ver se nessa a gente dá menos azar, né, jogo? Vamo ver Na reta tô tomando um pau Ainda mais no circo Opa Vamo ligar essa seta aí, né, gente? É, o negócio é isso, né? Tentar tirar vantagem na curva que é onde a gente tem nosso ponto forte Porque na reta a gente já viu ali na largada que a gente tava tomando um pau do GTR que tava vindo atrás Vamo embora Vamo embora Terceiro já E o pau com a Lamborghini, rapaz Vamo embora E a Lamborghini indo pra cima E eu indo pra cima pros dois Ai Deu ruim, deu ruim, deu ruim Volta Emocionei Emocionei Calma Pô, não pode deixar fazer isso Não pode deixar distanciar muito, cara Esse jogo ele é meio bugado O cara vai pra primeiro Parece que o cara tá um biotônico pontora no motor, cara Que tu não pega mais Pô, não pode deixar distanciar muito, cara Corrida Super corrida de velocidade Cost volts Vamo embora Última corrida Nessa eu tenho que chegar em primeiro Se eu não chegar Também não tem a menor diferença Porque o carro que tá dando de prêmio Eu também já tenho Mas é só pra ficar bonito pro vídeo mesmo Olha o drift, olha o drift Opa Vai aonde, Cusquinha? Opa Um carrinho desse podia ter um prêmio melhor, né? Consegue fazer uma curvinha dessa, gente? Vou pôr mais um pra trás Licença Cicença Não dá pra perder, não Pô, Lamborghini Você acabou de estragar a minha jogada Eu ia colocar no meio justamente onde você parou Cicença Cicença Chega pra lá Obrigado, né? Agora Pegar esse maluco aqui Ih, ela também vem atrás de mim Maluca já Bota por dentro e me passa Pronto, agora RS200 contra RS200 Que vença quem tenha mais braços Cheguei, hein? Cheguei, hein? Dá licença Broca, pelo menos uma ganhei Tá ficando feio pro vídeo já E ó Ganhamos o campeonato Quem duvidou de mim? Eu falei, coloca aí nos comentários Se acha que a gente vai poder recuperar Confia, rapaz E eu, hein? Não tô jogando isso aqui há um ano Não é nem a toa, não E bom, gente Acho que é isso Não tem mais nada pra mostrar por hoje Esse aqui foi só mais um videozinho Teste da nova série de flores A Horizon 4 Que não dá pra chamar de série Já que é um vídeo do vídeo teste Mas Se ficar tudo certinho Eu faço mais pra vocês Que tal? Bom, então é isso tudo Muito obrigado a todo mundo que assistiu A quem não assistiu A quem curtiu Quem não curtiu Quem deixou um comentário maneiro Quem não deixou Muito obrigado Valeu E tchau, tchau